Gente, 30 anos de idade. A gente vai mostrar agora as minhas últimas conquistas que eu conquistei até a presente data. Fiquem aí com os vídeos. Gente, patinei. Eu sou um pai também. Heavy Rain. Todos os sinais, o Heavy Rain Master. Meu ser freio. Eu poderia usar um aspirin. Então, boss, como eu ia fazer? Perfeito. Gente, acabou. Conquistas bloqueadas. Conquistas bloqueadas. Longa vida ao rei. Olá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E, por exemplo. Bem, não tem mais limbo. Eu estou aembido. Não tem mais ruim. Nem mais dificil. Eu estou aebidos. Vamos. 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 Peguei no cacete! Troféu!